Valeu, tá aí, vamos levar um abraço Valeu, tá aí, vamos levar um abraço Valeu, tá aí, vamos levar um abraço Olha a arma branca A arma branca é o nome do Rolling Shot O Rolling Shot é do garoto de mora Vamos ver o Edson Edson, Aral, o G1 O top 2 é o Leve Cross Aí, é fora, o G1 Na ponta E a menina estrada, o líder Saca a cebolinha, o PN É fora, o G1, o Leve, em segundo O Franck Motocanta faz o top 3 Aí, Franck Motocanta, terceiro O Parque é 20 Marcos, só aqui Aí, o Serco Silvinho e o Fidelis Fecha o top 7 Sete pilotos Depois aí, é Mini B Aí, depois, já é o G1 Aí, manutenção geral CG Pro E a Marcia, que eu não posso ir Aí, garoto Edson, Aral, está toda a ponta Franck Motocanta Agora está salhando ali com o Leve Cross E eu mando uma baixa especial para cada motocanta Da Uber, meu amigo Claudinho Um abraço é todo que faz A cada motocanta Daqui na Goia Valeu, Claudinho Um abraço, meu irmão Cabe aí que curtir e gosta de Velocross Aí, o Edson, Aral, o líder da Pistão Mundo Trazendo pega Tem a segunda colocação entre O Leve Cross e o Trans Observando os dois ali O Pitty com o Box O Atlântico Mundo O Pitty Vem ali pela Pistão Mundo Observando os dois Terminando aí Vem a Mirim B Depois da Mirim B É a categoria de M.A Aí, entramos em manutenção Vamos premiar e vem a 2 Gente, é Pro Respiramos E vem a Nacional Pro Aí, leva em troço Voltando a versão ali Do Frank Motoperson Frank, na minha Pega o Vasco Pena a direita Assume a vice-liderança Aí, já sabe de mais Porque o Edson Araújo Foi em bola na liderança Da categoria UB Nacional O Edson Araújo não deu Cances ali para O seu adversário Fargo Na ponta da FIBA Vem administrando A liderança da classe Open Nacional Daqui a pouco Abre penúltima volta Daí, Edson Araújo Outro baixo Administrando A sua liderança Na Open Cadê o Frank? Aqui o Frank Motoperson A frente do Itibal Vice-lider no terceiro É o Camitrói Na quarta colocação É a de Cascavel É o Não é o Pitico Maisson Mas é o Dar Pitico volta Olha o Silvinho Ali é quatro Silvinho batalhando Brigando Vai para a quarta colocação Ele, Max O Alimbão O batalhando Para ver quem é Quinto Olha ali o Prato da Casa O Silvinho O Alimbão Vai fazendo Um papel importante Ele que está De CG Silvinho que está De CG No meio das Das fortíssimas Nacionais Olha ele Mas CG No meio das Nacionais 25 pontos Agora aqui E Silvinho Vem acelerando Para colocar A casa do pódio Aí Na sua CG 520 E sem torcida Particular Viu O Silvinho Pantado Tem torcida Particular Para ele Aí Silvinho A responsabilidade É o brinco Meu irmão Acelera Porque você Quarto Enquanto isso A minha placa De última Volta Vem abrir Os instantes Finais Olha Silvinho Agora vai para Quinto O Edson Araújo Abriu A minha placa De Última Volta Trazendo Frank Motopassar Em segundo Porque o terceiro É o atleta Leve cross Na quarta Colocação A gente Ficou Mota E Silvinho Quinto Ainda vai para o pódio Só que dessa vez A quinta Colocação Enquanto isso Já pode Aplaudir Porque Edson É Campeão Da categoria Open Nacional Parabéns Edson Araújo O top 2 É Frank Motopassar Da Open Nacional Vice-campeão A terceira Colocação Vai para Acelera Nas mãos Do Leve cross Parabéns Leve A quarta Vem em Silvinho O Pronto Da casa É quarto E para Fechar o pódio Daxon Quinto Sexto É o Fidelis Sétimo Fintico Motos Vamos agora Para a categoria Minimê Atenção Minimê Vem para cá Atenção Minimê